Questão 88 do capítulo 1 Você é um engenheiro mecânico trabalhando em uma fábrica Duas forças F1 e F2 atuam sobre uma peça de um equipamento Seu chefe lhe pediu para achar o módulo da maior dessas forças Você pode variar o ângulo entre F1 e F2 de 0 a 90 graus Enquanto o módulo de cada força permanece constante E você pode medir o módulo da força resultante que ela produz, a soma vitorial Mas não pode medir diretamente o módulo de cada força separada Você mede o módulo das forças resultante para os quatro ângulos θ Entre as direções das duas forças da seguinte maneira Tem que ter essa tabela E ele pediu para achar o módulo da maior dessas duas forças Então, qual é o módulo da maior dessas duas forças? Aqui eu coloquei a situação Eu tenho a força F1 e F2 agindo aqui Eu completei o paralelogramo para mostrar uma coisa aqui na lei dos cossenos Essa daqui é a lei dos cossenos E aqui eu coloquei mais ou menos Se eu usar o mais Eu coloquei o mais em azul Eu encontro essa distância aqui em azul A distância da soma dos dois vetores Se eu transportar esse vetor para cá A distância azul vai ser o módulo da soma Se eu usar o menos Eu encontro o terceiro lado desse triângulo aqui Dado por essas duas medidas Que é também o módulo do vetor diferença entre os dois Então, a lei dos cossenos funciona dessas duas formas Aqui está a correspondência em cores Então, eu vou usar o positivo Porque eu quero a soma dos dois E eu vou resolver essa questão Montando o sistema em que aparecem as duas forças Eu preciso de duas equações para isso E aí, resolvendo o sistema Eu vou resolver a questão Então, para zero graus Eu vou usar qualquer par desse daqui Na força de lei dos cossenos É melhor usar os que são mais convenientes Que é o zero, o sessenta e o noventa O quarenta e cinco aparece raiz de dois E todos esses aqui Cosseno de zero é um Cosseno de sessenta é um meio E cosseno de noventa é zero Só esse daqui que é ruim de usar Mas dá certo também Então, olha só Para teta igual a zero A força resultante Então, teta igual a zero Esse ângulo aqui é fechado Então, a força resultante Oito newton Eu coloco aqui E essa daqui é uma forma geral Usando o azul Para encontrar a soma Das duas forças E eu coloco o cosseno de zero Então, teta igual a zero Oito newtons Dito que está aqui Teta igual a zero Oito newtons Agora, eu escrevo aqui com positivo Porque eu quero a soma Da força resultante Quando eu for desenvolver isso aqui O cosseno de zero é um Então, vai sobrar só Essa parte Aqui nesse termo todo O um é o elemento neutro Não vai aparecer Isso daqui é o produto notável O quadrado primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado segundo Então, eu posso escrever isso Dessa forma F1 mais F2 ao quadrado E aqui se eu tirar o quadrado Em ambos os lados Como tudo aqui é positivo Fica oito newtons Igual a F1 mais F2 Essa parte aqui É bem óbvia Porque Se eu colocar Se eu não tiver nenhum ângulo Entre eles Se for os dois concordando É só somar o módulo Para obter o vetor resultante Mas ainda assim Eu dei essa volta aqui Para mostrar que dá certo Para qualquer que seja um ângulo A lei dos cossentos Então Mesmo para uma situação Bem direta Se aplicar a lei dos cossentos Também dá certo Agora eu já tenho Uma equação Que aparece F1 e F2 Eu preciso de mais outra equação Que apareça também F1 e F2 Para resolver O valor de F1 e F2 E saber qual é o maior deles Então vou repetir Esse procedimento Para outro ângulo E o ângulo que eu escolhi aqui Foi 60 graus Poderia ter escolhido 90 também Então Fica até de sugestão Você mesmo fazer Usando outro ângulo Então escolhi 60 Usei a lei dos cossentos Então O correspondente A força resultante Para 60 É 7 Então aqui eu vou colocar 7 newtons E aqui 60 graus 7 newtons 60 graus Cosseno de 60 É 1 meio Então Esse 1 meio aqui Simplifica com esse 2 Então o que sobrou Dessa primeira linha É 7 newtons ao quadrado Igual a F1 ao quadrado Mais F2 ao quadrado Mais F1 e F2 Esse 2 aqui simplificou Aí aqui Eu vou somar Zero Porque zero é o elemento neutro Da soma Não altera nada Eu vou somar o zero Da seguinte forma F1 e F2 Menos F1 e F2 Isso daqui Que eu acrescentei Na equação É o zero Escrito de outra forma Agora eu associo F1 mais F1 e F2 Por 8 newtons Esse N aqui no quadrado Aqui fora Menos F1 e F2 Agora sim Eu posso escrever F1 e F2 Igual a É 64 Menos 49 newtons ao quadrado Que dá 15 newtons ao quadrado Essa é a minha segunda equação Agora que eu tenho essas duas equações Eu posso determinar qual é F1 e qual é F2 Tem duas formas de fazer isso A primeira eu posso substituir 1 Substituir a equação 1 Na equação 2 A equação 1 vai dar o F1 Aí eu coloco o F1 aqui Eu vou ficar só com o F2 aqui nessa linha de conta Então 8 newtons vezes F2 Menos F2 ao quadrado Igual a 15 newtons ao quadrado Se eu organizar isso aqui Como uma equação quadrática Em F2 Eu vou ter F2 ao quadrado Aqui F2 E aqui o termo independente E eu posso resolver Acontece que aqui já apareceu A soma De F1 e F2 dando 8 E o produto de F1 e F2 dando 15 E como é tudo positivo Só tem essa possibilidade De 3 e 5 3 vezes 5 é 15 E 3 mais 5 é 8 Até tem em outros números Que dá O produto dá 15 Mas a soma desses outros números não vai dar 8 E também Até tem outros números Que a soma dos dois dão 8 Mas o produto deles não vai dar 15 Apenas para 3 e 5 Eu posso resolver aqui Algebricamente Eu não preciso fazer essa análise A equação quadrática aqui Então agora que eu sei Que o F2 vale um desses dois valores Que o F2 vale um desses dois valores Basta que eu chegue aqui Em qualquer uma dessa equação Essa Ou essa aqui E substitua o F2 Pelo valor que eu escolhi E eu vou achar o F1 Que vai ser o outro Então Eu tenho essas duas combinações possíveis Não dá Matematicamente De saber qual é F1 igual a 3 E F2 igual a 5 Ou Ao contrário Eu tenho F1 igual a 5 E F2 igual a 3 De qualquer forma O que foi pedido na letra A É o módulo da maior Dessas duas forças A maior dessas duas É 5 N Então está respondida a letra A A letra B pede Quando o equipamento É usado na linha de produção O ângulo entre as duas forças É de 30 graus Qual é o módulo Da força resultante Nesse caso Então Eu tenho a força resultante Que é o azul E eu quero o módulo Que é dado aqui Pela lei dos cossenos Usando o positivo Então eu coloco 30 graus Na lei dos cossenos Acontece que agora Eu já sei qual é F1 e F2 Não sei Individualmente entre eles Mas sei que um vale 3 Outro vale 5 Então A força resultante ao quadrado É igual F1 ao quadrado Mais F2 ao quadrado Mais Duas vezes F1 e F2 Vezes o cosseno de 30 Que é a raiz de 3 sobre 2 Então Esse 2 Sempre fica com esse 2 E aqui fica 15 N² Raiz de 3 Aí eu passo a Raiz quadrada aqui Então dá 25 Mais 9 Dá 34 N² Mais 25,28 N² Aqui multiplicando pela aproximação De raiz de 3 Da raiz quadrada de 59,98 N² Que é aproximadamente 7,74 N Então essa é a resposta da B E realmente fica Coerente O ângulo de 30 graus Fica entre 0 e 45 Dá uma força resultante Entre 8 e 7,43 Dessa forma Responde a e B A questão fica completamente resolvida A questão é a resposta da B A questão é a resposta da B Que tenta A questão é a resposta da B